Olá pessoal, muitos são os assuntos comentados pelas redes sociais, mas nesse sábado quem deixou os internautas eufóricos foi a bela Bruna Marquezine, a jovem que ajudou o Luciano Huck a apresentar o caldeirão de ouro, usou um decote pra lá de ousado e fez muito internauta suspirar abre aspas, meu Deus, Bruna Marquezine, passo mal, fecha aspas, postou um internauta outra postou, Bruna Marquezine, meu amigo, que mulher, fecha aspas um foi mais ousado, abre aspas, assistindo o caldeirão só pra ver Bruna Marquezine e aquele decote maravilhoso, fecha aspas e não parou por aí, além de Bruna, o especial caldeirão de ouro trouxe ao palco do caldeirão do Huck artistas que cantaram os 10 sucessos mais executados nas rádios em 2016 Washington Luiz, o blogueiro amigo da verdade